Para quem tem colares, para quem tem anéis, pratas, toda embaçada, assim, porque a prata, ela fica, ó, isso aqui é um anel do Brasil, daquela prata do Brasil, ela fica toda embaçada quando a gente vai usando no dia a dia, assim, ela embaça e tira todo aquele brilho que ela tem, né? Esse aqui é outro, uma prata toda embaçada também que eu tenho, ó. Olha só como fica usando no dia a dia, ela fica toda embaçada, não tem mais brilho, fica toda feia, feia e velha, principalmente a prata, ela fica feia e toda embaçada e parece que tá velho, né? E tem esse anel também, ó, olha só a cor dele, todo feio e embaçado. E tem outros aqui também, e eu vou falar pra vocês, isso aqui é bijuteria, isso aqui é uma bijuteria, tá? Esses aqui, esses quatro aqui são prata, tá? E esse daqui é bijuteria. Então, assim, pra quem tem bijuteria também, que fica tudo sem vida, como, olha, não tá brilhando nadinha, né? Então, assim, quer deixar ele no aspecto novinho, como era antes, tipo, tem esse colar também, ó, o colar tá ficando tudo preto, principalmente o colar quando é bijuteria, fica tudo preto assim. Então, assim, eu tenho uma dica pra passar pra vocês, que você vai deixar eles novinho, como você comprou. É, você vai precisar de uma pasta de dente e uma escova. Uma escova, no caso, desse anel aqui, tá? Desse anel que tem umas florzinhas, ó, então eu vou precisar da escova pra passar por dentro. Então, assim, é, você vai colocar a pasta de dente na mão, coloca na mão, pega seu anel e começa a passar aqui, ó. Começa a passar assim, pra ele dar o brilho, gente. Isso aqui dá um brilho que parece que você comprou ele novinho novamente. Vai passando até, ó, e ficando preta a mão. Se a mão tá ficando preta, é porque tá polindo, você tá polindo o seu anel, ó. A mão vai, a sujeira da prata vai saindo na mão. Aí a mão tá ficando preta, tá vendo? Aí você poliu, você vai passando, não põe água, só vai polindo com a pasta de dente mesmo. As pratas, tá, gente? A prata você pula com a pasta de dente. Vai passando até ficar preto, ó. Preto, vou deixar ele aqui no cantinho. Vou colocar outra, mais um pouquinho de pasta de dente. Vou pegar esse daqui, que tá todo embaçado também. Vou começar a passar, ó. Você vai passando o movimento, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Que você vai ver como vai ficar o seu anel. Você sabia que pasta de dente pule suas bijuterias, suas pratas? Então, assim, pra polir a prata, você usa pasta de dente. Eu sei que no mercado, hoje em dia, tem tanto quanto é tipo de produto, até pra polir, pra deixar as pratas novinhas novamente. Só que não são baratinhas, né, gente? Então, assim, não é todo mundo que tem condições de comprar. Então, por isso que eu vim passar essa dica pra vocês. E dá muito resultado. Eu falei, eu nunca passei pra ninguém. Eu vou passar essa técnica, essa dica pra minhas amigas aqui. Ó, passei nesse também. Vou enxaguar ele aqui pra mostrar pra vocês. O buraquinho, tá? Aí você vai passando a escova pra sair toda aquela sujeirinha da pasta de dente que entrou no braço. Tá? Aí você passa por dentro também. Porque não é bom deixar a pasta de dente lá no seu anel, tá, gente? Olha só, esses dois já estão lá. Que lindo. E também, ó, vou colocar a pasta de dente. Não coloca muito, não. Coloca um pouco. Olha como esse tá embaçado e feio. Vou fazer com os outros também. Vou passar aqui porque a mão machuca um pouco. A mão machuca um pouco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Começa a doer a mão da gente, sabe? Olha só. Olha o burro que sai. Olha, o burro que sai. Olha, ele sabe nem tudo nem. Olha, tem pink floor. Como assim. Aí. É, no Haken Shopping já tem os produtinhos próprios pra limpar, sabe? Porque uns paninhos pra limpar a praça, limpar a ouro Mas, gente, a gente já tem a pasta em casa, na casa da gente Então por que que vamos comprar um produtinho se a gente já tem um produto que puxa todo novinho, né? E vamos passar nesse colar também Tá? E você pega, pega e vai passando Pra ele voltar a ficar branco, pra todo preto, né? Pra ele voltar a ficar na cor do outro Como é bijuteria, ele empretejou Então assim, você passa a pasta pra ele voltar a ficar na cor que era antes Então assim, dá pra vocês renovar toda a sua bijuteria com apenas pasta de dente Esse aqui tá tudo preto, ó Ficou brilhoso Não tava brilhoso assim Ficou tudo brilhando, ó Essa aqui é uma prata meia fosca Então ela não brilha além disso Mas ela tá bem melhor do que tava antes, ó Tá? Esse também, ele tava todo embaçado, né? Esse aqui a gente colocava nesse dedão aqui Olha só, ele tava todo embaçado Agora tá novinho em folha Novamente, dá pra mim voltar a usar ele Olha Ela tava bem embaçada, né? Agora ela tá novinha novamente Deixa eu tirar esse daqui Ó Deixa eu tirar esse daqui também Vou ficar pra vocês verem Olha Ficaram novinhos Novamente, né? Olha só É o brilho dessa aqui Ó Dá até pra ver a câmera Ficou toda espelhada Essa aqui é uma prata mais fácil pra pulir Então ela fica Essa aqui é uma prata bem brilhante mesmo Então assim Se ela ficou toda preta Velha Enferrujada assim Porque prata tem ferruja É só você passar a pasta de dente nela Esfregar bem E quando sair aquele negocinho preto Você para de esfregar Que ela Se você vai pulir a sua prata E vai ficar assim A novinha em folha Então olha aqui o colar Ele tava todo preto Todo enferrujado E Não tava usando mais ele Eu gosto muito dele Eu gosto do detalhe dele Ele não é de ouro, tá gente? Ele é Ele é Bijuteria Só que não é um É bijuteria Dourada Pra rosa Não é uma bijuteria dourada Pro amarelo Então por isso que ele fica dessa cor Mas olha só Já botou o brilho novamente E ficou assim Olha só Ficou super brilhosa Ficou lindo Super brilhosa Ficou novinha em folha Tá tudo limpinho Tudo brilhoso Não tá mais aquela cor de embaçada Que tava ansia Que vem Precisando jogar fora Ó Ficou todos limpinhos Né Então se você tem bijuteria Ou tem prata Que já tá toda enferrujada A gente passa Passa os dentes Que vai ficar novinho Aqui tá Aqui só colar Ó Então aí ficou assim Olha só que lindo Olha só que lindo Olha esse colar Acho lindo Ele é dourado mesmo Mas aqui já é mais amortável Ele é lindo Adoro ele Acho lindo Tá indo no pescoço Ó Aqui Vou pra também voltar Usando o colar Porque ele voltou a ficar mais uma novamente Ele empreitejou Porque ele não é de ouro Pra gente Ele fosse de ouro Então aí tem que empreitejamento Então aí gente O vídeo de hoje foi esse Como recuperar Suas bijuterias Suas cartas Com apenas Um produtinho Que é Pasta de dente Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar em gostei Compartilhar esse vídeo Também é de aluguações Espero que vocês tenham gostado E muito bem Pra vocês Meus beijinhos Até a próxima E até a próxima